Primeiro foi o Iniciativa Liberal, uma reunião que já terminou. Vamos acompanhar em direto as declarações de João Coutrinho de Figueiredo. Em março e abril votou duas vezes contra o Estado de Emergência. Na altura, porque considerávamos que esse Estado de Emergência e o decreto que lhe dava corpo tinha demasiadas cheques em branco, demasiadas áreas onde as liberdades e os direitos dos portugueses podiam ser espesinhados. Neste caso, o que o Governo aparentemente propõe ao seu Presidente da República é um Estado de Emergência preventivo mais limitado, com incidência em quatro áreas, que eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro já terá explicado por esta altura. E nessas quatro áreas há várias que se perguntam porquê que a preparação não foi feita a tempo, nomeadamente o reforço de profissionais para tratar do rastreamento. Há outras que permanecem demasiado em aberto e são riscos para as liberdades dos portugueses, como seja o recurso a entidades privadas, cooperativas ou sociais. Eu perguntei duas vezes ao Sr. Presidente da República que se tratava de requisições e em que termos, e não obtive resposta. Portanto, aguardaremos para ver em que termos é que o decreto de Estado de Emergência prevê o recurso a esses ativos privados, cooperativos ou sociais, para saber se repete o erro dos decretos de abril. O Governo durante estes meses não reforçou os profissionais que estavam a fazer apoio ao Serviço Nacional de Saúde, não reforçou o número de camas em enfermarias e em UCIs de forma suficiente, e não temos um problema hoje maior porque até agora a gripe sazonal nos tem dado tréguas, e não reforçou a política de testes de uma forma determinada. E nesse sentido gostaríamos de vos falar daquilo que achamos que está claramente em falta neste combate à pandemia. Desde o princípio, acho que farão justiça de dizer que temos sido o partido que mais tem existido na qualidade e fidelidade dos dados. Ainda hoje, oito meses depois, quase 140 mil infectados oficiais depois, continuamos sem conhecer de uma forma concreta e detalhada a provável origem dos contágios para saber qual é o contexto que as pessoas mais facilmente têm sido contagiadas até agora. Continuamos sem transformar essa informação em mapas de risco, não só territoriais, mas também sociais e profissionais. Continuamos a não saber o que é que é feito da abertura dos dados da DGS à comunidade científica, que desde o princípio se recordam, pedimos que houvesse os chamados dados de open source disponíveis para investigadores nas universidades, oito meses envolvidos, não sabemos o que é feito da utilização desses dados. E não temos uma coisa que deveria ser básica para tomar decisões, que é passado oito meses, já deveríamos conseguir dizer qual é o impacto económico e social de cada medida, aproximadamente, com o impacto de contenção da pandemia dessa medida, aproximadamente. Porque é a proporcionalidade das medidas que interessa. Não é tomar medidas avulsos, dando origem a esta apreciação de uma certa desorientação que existe, é saber tomar as medidas que sejam verdadeiramente eficazes. Estes dados, se existissem e se tivessem bem trabalhados, deviam ser claramente comunicados. Acho que hoje é consensual que a política de comunicação tem sido pouco imaginativa, baseada em conferências de imprensa completamente unidirecionais, e tem sido errática. Ninguém percebe já, ainda na sexta-feira vimos uma apresentação em que, aliás, no sábado, vimos uma apresentação em que, basicamente, há pessoas que se podem reunir familiarmente em grupos de seis, mas, em termos de eventos, em grupos de cinco. A desorientação e a componente errática disto continua fazendo-nos muita impressão. E, finalmente, os testes. Não se percebe que só agora, e aparentemente, esperemos que seja verdade, com o início, no dia 9 de novembro, haverá uma política de testes rápidos, os chamados testes de antigênio, que permitiriam, alguns em cinco minutos, outros em 15, saber se a pessoa tem uma probabilidade elevada de estar infectada. Não tão fiáveis como os testes que até agora são usados, os testes PCR, mas muito mais rápidos e muito importantes para controlar em ambiente hospitalar, em ambiente lar, em ambiente prisional, por exemplo, este tipo de situação. Portanto, perante esta incapacidade de gerir a pandemia, ao nível do tratamento dos dados, ao nível do tratamento da comunicação, viemos forçados hoje a contemplar mais um estado de emergência. Em relação ao qual, a Iniciativa Liberal diz apenas, vamos aguardar o decreto e a sua redação. Como é sabido, não gostamos de estados de emergência, mas, em especial, não gostamos de estados de emergência que contenham cheques em branco, como é o recurso, sem qualquer espécie de limitação, a bens privados, cooperativos ou sociais, sem saberem que temos. Portanto, eu não vou entrar em discussões constitucionais, não sou jurista, não pretendo sê-lo, sou apenas alguém que está muito preocupado com a falta de profissionalismo na gestão desta crise e que há alturas, oito meses depois de começarmos este combate, que continuam a estar muito pouco claras e esse, do nosso ponto de vista, está a minar aquilo que é o ativo principal de qualquer entidade que pretenda vencer a crise, que é a confiança. Já não há confiança suficiente em quem está a tomar as decisões. Seja uma restrição de funcionários públicos para fazer serviços de rastreamento, algo que já podia estar programado e não necessitar de um estado de emergência, um programa de voluntariado para fazer esse tipo de trabalho teria funcionado oito meses, são 240 dias. Não é possível prever que isso é um assunto que vai ser importante. Faz-nos a maior das confusões. Permitam-me já agora, que estou aqui perante a comunicação social, de fazer um apelo, um apelo sentido, a todas as pessoas que são verdadeiramente amantes da liberdade, para que não usem mal essa liberdade, para que sejam responsáveis da utilização dessa liberdade, porque é essa irresponsabilidade que está a dar pretextos àqueles que têm poluções autoritárias e àqueles que gostam de impor soluções. Portanto, a todos aqueles que gostam da liberdade, protejam-se, protejam aqueles que vos são próximos, protejam a comunidade, usem máscara e mantenham o distanciamento social. É um apelo que eu quero deixar claro, porque a nossa oposição à limitação de liberdades tem exatamente a ver com isto. Achamos que as pessoas são capazes de utilizar a liberdade conscientemente se forem transmitidas os dados e as razões para o fazer.